O mutirão em Tocantins ajudou a reduzir pela metade os processos relativos a ações previdenciárias. Acordos foram fechados e a AGU desistiu de recorrer em mais de 400 ações. No total, foram analisadas 1.016 ações. 99 acordos foram fechados e, em 423 processos, o INSS desistiu de recorrer. Com isso, as ações previdenciárias que estavam paradas e que poderiam demorar muito tempo para serem solucionadas foram resolvidas rapidamente. É a contribuição que esse projeto dá para a pacificação social e a celeridade na prestação jurisdicional. Porque com a contribuição do INSS para antecipar o encerramento dessas ações, se dá ao cidadão maior segurança, maior tranquilidade de que o benefício que ele buscava vai ser concedido e não estará mais sendo objeto de uma discussão judicial. Esse é o sétimo mutirão realizado pela equipe de turmas recursais da primeira região. No caso de Tocantins, antes mesmo do mutirão acontecer, a equipe se reuniu para definir estratégias de atuação e possibilidade de dispensa de recursos. Isso gerou uma economia de 9% na taxa de redução de recursos do INSS. Com isso, 5 milhões de reais foram economizados em honorários advocatícios e juros. Além disso, é importante mencionar que o mutirão foi realizado de forma 100% eletrônica. Reuniões foram feitas por videoconferências, processos físicos foram digitalizados, todo o trabalho foi realizado por meio do sistema Sapiens da AGU. Assim, essa economia, estimada em 5,7 milhões de reais, foi obtida sem o gasto de nenhum centavo do dinheiro público com diárias, passagens, hospedagens, nem com pagamento de qualquer remuneração extra aos procuradores federais que participaram do mutirão.